E aí chegou até nossa equipe de reportagem e o Joe foi pessoalmente lá fazer essas imagens para vocês para levar em primeira mão um atropelamento que aconteceu aí nesta tarde aí na PR que corta São Pedro Ivaí saída para São João do Ivaí. Nossa equipe também esteve até lá na Santa Casa de São Pedro Ivaí, onde que a vítima estava sendo socorrida, mas em populares lá, amigos da vítima, familiares, barrou a chegada da equipe lá para estar levando essa informação para vocês. O intuito da informação é levar a informação para os dois lados, a vítima, para todo mundo, em primeira mão, com responsabilidade, que o trabalho nosso que é uma responsabilidade muito grande está levando essas imagens para você e ficar informado do que está acontecendo. Estivemos lá na polícia militar para ver o que aconteceu lá, possível que teria acontecido, né? O pai aí parece que foi buscar o filho numa festa que estava tendo lá nas proximidades lá da saída lá, no São João do Ivaí. E foi quando pegou seu menino para conduzir no seu V.I. Ao sair, parece que foi, levou uma pedrada lá, você viu a imagem aí, e parece que em seguida aí atropelou a pessoa que jogou a pedra aí em seu carro, né? Em seguida saiu disparado aí, veio diretamente para a base da polícia militar em São Pedro Ivaí. Ficou totalmente aterrorizado, assustado, o que estava acontecendo. Também a polícia rodoviária estadual, que o perímetro lá é da polícia ainda, veio lá para fazer o boletim, para tomar as providências da VIX, para levar aí até Jandai do Sul, à disposição da justiça. E também o jovem aí que se sedentou, parece informações, né? Recebeu também. Não corre risco de vida, né? Não sabemos porque não conseguimos chegar na Santa Casa lá para saber informações da vítima, né? Mas esse foi um brantão do rodo do Joe. Mais informações, detalhes em breve, a qualquer momento.